Muito bem, o programa começa hoje, mais uma vez, direto do meu QG predileto, que é o espaguetinote em São Paulo. Restaurante maravilhoso. Você não comeu ainda aqui, Ângelo? Eu pretendo comer e com aquelas garrafas de vinho que eu acabei de ver ali na adega. A adega maravilhosa. Olha, gente, eu estou começando o programa ao lado de um dos mais importantes fotógrafos brasileiros, 30 anos de carreira, que é o Ângelo Pastorello. Eu vou começar, Ângelo, logo para sair cantando o pneu, como dizia o Roberto de Oliveira, que me dirigiu, vamos sair cantando o pneu nas matérias, mostrando as fotos que você fez da Gisele Bündchen, quando ainda não era a Gisele Bündchen, quando ela estava começando a sua carreira aos 15 anos de idade. Comece a colocar essas fotos, por favor, porque são fotos icônicas, porque nós estamos falando da mais importante modelo de todos os tempos, que ainda não foi superada por ninguém. Então, isso é importante, porque eu fiz dois trabalhos com a Gisele, um trabalho para a revista Manequim, quando ela tinha 14 anos, e um trabalho no ano seguinte, que ela tinha 15 para 16 anos, para Capricho, onde eu tenho muitas fotos bacanas. E logo em seguida ela acabou indo embora para os Estados Unidos, acho que com 17 anos. E esse trabalho é um trabalho icônico e ele está presente no livro da Gisele. Então, eu trouxe para vocês verem aqui o livro que tem um autógrafo dela e as fotos originais da época, que eu ampliei no meu laboratório, que estão aqui para a gente poder... Nossa, mas são muitas fotos, não é? Essa aqui, o livro é enorme, tem fotos de diversos fotógrafos muito bons. Isso aqui a Gisele deu um beijo especial para você. E a Gisele autografou a minha página com as fotos que estão aqui. A história da Gisele Bündchen é uma história maravilhosa, não é? E hoje ela é uma bandeira, ela é uma representante do país, muito eloquente, porque todo mundo fala, Gisele Bündchen, de onde ela é? Do Brasil. E eu acho isso muito legal. E que bom que você tenha participado desse momento em que ela estava alçando o voo. Pois é, isso é bacana, é importante, porque a gente, nessa época, não imaginava que ela fosse chegar onde ela chegou. Então, ela já tinha, com pouca idade, um diferencial, mas era uma boa modelo. Então, a gente não sabia, não dava para imaginar. E passou o tempo, ela foi crescendo, e quando veio esse livro, resgata essa época. Então, além de ser um registro histórico, é uma coisa bacana, esteticamente falando. Então, eu trouxe aqui, para vocês darem uma olhada, essas fotos da época. Olha só. Vamos mostrar aqui. Essa foto foi leiloada no Iguatemi. Essa foto? Essa foto foi leiloada no Iguatemi. Tem só três cópias. Essa aqui é uma delas. Ela está com 15 anos aqui? Aqui ela está com 15 anos. E a próxima? Essa aqui também é bem emblemática. É uma foto que está publicada na Capricho. Ela com o dedo em riste. Foi uma brincadeira que eu fiz com ela no intervalo das fotos. O dedo em riste não foi para você. Foi para mim. Foi para mim. Ótima foto. Ótimo. É com humor, isso que é bacana. Tem uma irreverência com humor. Aqui ela assinou também. Essas aqui estão no livro. Tem uma... Que coisa, não é? A Gisele Bitt parece que foi talhada. E tem essa que ela jogou o cabelo no rosto, que é bem bacana também. E onde é essa escadaria? Essa escadaria é ali perto do Mercado Central. Eu não sei exatamente como chama esse local, mas é um lugar da prefeitura. São Paulo. São Paulo, é. A gente teve autorização, o editor Abril teve autorização para que nós pudéssemos fotografar lá. Ô, Ângelo, você está fazendo um livro de fotos de famosos, não é? Você está... É uma seleção de celebridades que você fotografou. Eu tenho umas fotos aí suas, que eu quero que você me fale. Você vai incluir no livro ou não? Por exemplo, a Gabriela Duarte, bota aí no ar, mordendo uma baguete. Vai estar no livro? É, eu vou negociar autorização com ela, mas provavelmente sim. Não precisa negociar autorização. É importante que as pessoas saibam, né? Então, eu estou reunindo todas essas fotos de 30 anos de carreira, organizando isso. Depois, aí tem essa parte burocrática, que são as autorizações. É importante. Eu quero ver como é que você vai pedir autorização para a Dersi Gonçalves, nessa foto aí, fazendo careta. É, aí eu vou pedir para o Sérgio Dantino cuidar disso para mim, ver como é que é... Sérgio Dantino é o advogado. É, e eu acho que aí deve ter algum trâmite legal para tudo isso. O Sérgio Dantino é maravilhoso, ele vai te autorizar sem nenhum empecilho. Esse aí... Bom, você não tem o Ney Latorraca de Cueca? Eu queria ver o Ney Latorraca de Cueca. Já viu, Leandro? Ney Latorraca de Cueca? Ney Latorraca protagonizou o primeiro nu nas novelas brasileiras. Sabe disso, não é? Não foi? Há quantos anos? Eu também não vi, eu não tinha nascido. A história do Ney é bacana porque assim, eu fui fazer um ensaio e o Ney fez várias coisas, inclusive chorou, falou para mim, ó, vou chorar com um olho só. E aí ele estava de terno, ele tirou a calça e ele estava com uma cueca samba canção de bolinha vermelha. Eu falei, poxa, essa foto é maravilhosa. Eu subi numa escada para fazer de cima. Bom, está tudo certo. Quando eu fui revelar, fui para o laboratório, eles foram embora, eu fiz uma puta de uma besteira. Eu acabei errando a revelação, perdi o trabalho inteiro. Aí me sobrou uma foto do Ney, que foi um polaroide. E é uma foto de um sorriso e a foto é maravilhosa. E foi a foto que foi publicada na revista na época. E acabou sendo, porque você perdeu a de cueca. É, eu perdi a de cueca. Mas, obviamente, eu não falei para o editor, eu falei, olha, a foto é essa. Eles compraram a ideia e deu tudo certo. E essa foto é... Você continua preferindo o filme, a fotografia digital? Então, eu faço uma intersecção. Eu trabalho ainda com filme, com vários formatos, tenho um laboratório e também digital. Comercialmente, 99% do meu trabalho é digital. Pela rapidez que as pessoas precisam, por uma série de coisas, por custo também. O filme custa caro. Meu Deus. O preço do filme, a revelação, tudo isso, então... E demora. As pessoas querem as coisas muito imediatamente. Então, isso é uma coisa que mudou ao longo desse período digital. Então, isso que eu ia te perguntar. O que o digital mudou em termos de... Como é que interferiu o digital na arte fotográfica, quando a arte fotográfica era exclusivamente por filme? Você mesmo até revelando, como você está falando. Então, eu acho o seguinte. Eu tenho uma visão de que a fotografia digital, tem duas mudanças. Tem uma tecnológica e tem uma mudança do meu cliente. Então, o meu cliente, ele mudou também. E a fotografia digital, ela tem uma coisa mais efêmera. Quer dizer, hoje todo mundo tem um celular que fotografa, que é um eletrodoméstico. Então, a fotografia está em todo lugar, o tempo todo, e rápido. Quanto tempo a gente tem contato com uma foto? Dois, três segundos? Aí você ou curte ou não curte. Então, isso tem uma mudança, não só tecnológica na captação, como tem essa mudança generalizada de que o acesso ficou muito mais fácil. E eu acho que a fotografia caminha para uma ilustração. Eu acho que a fotografia digital é muito manipulável. Agora, tem um aspecto lúdico. Eu, com uma fotografia dessa revelada, eu vou contemplá-la por muito tempo. Eu vou mostrar para os meus amigos. Se eu faço uma viagem com os meus filhos, com a minha família, eu vou fotografar, vou revelar, vou botar num álbum. Fotografia digital, você bota no computador e nunca mais você vê. Concorda comigo, Pastor Léo? Eu concordo. Eu acho que eu tenho saudades de quando as pessoas tinham aqueles albinhos de fotografia pequenininho, ampliadas. Até hoje é onde as pessoas veem viagens e momentos importantes registrados em família. E isso migrou para o celular. Aí tem uma coisa engraçada, que é lúdica, porque o pixel depende de uma energia. Se você acabar a bateria do seu celular, do seu computador, acabou a fotografia. Ela é quase que... Ela é virtual. Essa aqui não, essa aqui é uma fotografia física. Ela é igual em qualquer lugar do mundo, independente do computador que eu tenho, se é melhor ou pior. Mas são tecnologias que estão aí. As coisas não voltam. Podemos renegar a tecnologia do digital, claro. Eu acho que o mais importante é você achar essa intersecção, no caso dos fotógrafos que ainda fazem filme, que acaba sendo um diferencial. Você ter um produto desse é diferente, isso aqui é único. Você tem o erro humano numa ampliação. Nunca você repete isso igual. Ao passo que um digital, se eu colocar numa impressora, eu faço em série. Você faz 40 fotos com uma motodrive. Então você... Exatamente. São coisas diferentes, são linguagens que estão ainda desenvolvendo, a linguagem digital. Mas é uma fotografia que caminha muito para a ilustração. Estou vendo aqui a Patrícia Pilar na tela, lindíssima. Eu sempre fui um fã incondicional da Patrícia, pela sua beleza, pelo seu talento. De bobs na cabeça. Pois é. Sem discreto, Ângelo Pastorello. A gente estava fazendo uma matéria para a Vogue e ela estava se preparando. E eu fui fazendo essas fotos que... As pessoas, às vezes, acabam falando como making of. Mas, na realidade, essas fotos casuais, elas acabam tendo um charme. Elas são lúdicas. Elas pegam um momento especial. Então eu tenho essa vertente nessas fotos dos portrets, dos retratos, em tentar pegar um lado lúdico, um lado de humor, um lado de reverência das pessoas. E a Patrícia está se preparando. A foto dela de Bob é muito legal. Essa que nós estamos vendo agora, Rodrigo Santoro no parapeito do Copa. Então, eu fiz um editorial com o Rodrigo, logo que ele fez o filme Heleno, né? E a gente combinou ali um horário e tal. Quando ele interpretou o jogador de futebol, Heleno. Exatamente. E aí eu estava fazendo... A gente estava combinando como que ia ser, questão de tempo, as locações ali dentro do Copacabana. E o Rodrigo perguntou para mim, pô, dá para fazer em tanto... Determinou um tempo. Eu falei, sim. E a gente acabou um pouco antes. E aí ele falou para mim, pô, você quer que eu faça mais alguma coisa? Eu falei, você subiria no parapeito ali da janela? Ele falou, lógico. Aí ele subiu super bem-humorado, ficou em pé, ficou agachado. E criou até um certo tumulto, porque as pessoas lá embaixo começaram a ver. E aí eu acabei fazendo essa foto. E essa foto ficou também uma foto bem emblemática. O Ângelo, você trouxe uma câmera aqui, a câmera pinhole, que eu queria que vocês vissem. Olha aqui. Isso aqui é uma câmera que o Ângelo estava me explicando, e vai explicar melhor, que você fotografa sem ter um viewfinder. É isso? Exatamente. É uma câmera que você coloca o filme aqui, ela tem uma visão de 180 graus, e ela não tem um visor. Então é um enquadramento imaginário. A única coisa que eu sei é que esse furo aqui, que é o pinhole, significa um diafragma. Aí eu tenho uma conta de quantidade de luz, sensibilidade de filme, e faço a foto. Mas o que significa essa câmera? Significa que eu tenho um enquadramento completamente imaginário, não sei o que vai sair, e ela tem uma distorção natural por esses 180 graus, porque o filme está aqui dentro, redondo. Então eu tenho uma perspectiva completamente distorcida, então as coisas ficam mais ou menos abstratas. É meio subjetivo a imagem, mas é mais ou menos isso. E eu tenho um trabalho com essa câmera, que tenho cinco fotos desse trabalho que estão no Museu de Arte Contemporânea de Cuba, que vocês podem conferir aqui. Essas fotos que nós estamos vendo estão no Museu de Arte Contemporânea de Cuba. Exatamente. Eu fiz uma exposição em Cuba de um outro tema, em 2001, e acabei levando essas fotos juntos, e aí um curador se interessou e pegou as fotos para o museu. Foi uma doação e está lá. Eu vou encerrar essa minha conversa com o grande fotógrafo brasileiro, Ângelo Pastorello. Primeiro sugerindo que no Dia das Mães vocês venham aqui no Espaguete de Norte. Tem lugar ainda? Tem lugar? Fiquei na rua Bento de Andrade, em São Paulo. Eu vou encerrar, Ângelo, colocando no ar um pupurri de trabalho seus. Posso? Claro, deve. Por favor. Parabéns. Muito obrigado pela entrevista, pela oportunidade. Eu queria aqui, mais uma vez, reinterar o convite que eu fiz para o Mauri para que ele faça um ensaio de poderoso chefão. Como assim? Eu, travestido de poderoso chefão? De poderoso chefão. A gente escolhe uns vinhos italianos maravilhosos, charuto. Você acha que eu tenho cara de mafioso? Eu acho que a gente pode fazer. Com você eu sei. Com você eu sei que sai. Pastorello no ar. Pastorello no ar. Transcrição e Legendas Pedro Negri